Olha, hoje eu vim conhecer a célula digital da Atlântica Modo. Você sabe o que é isso? Não? Olha só, quando você entra no site da Atlântica, no site da Honda, no Instagram, no Facebook, né, manda WhatsApp, todas essas dúvidas, perguntas, interações chegam para essa equipe aqui, não é isso, André? Isso mesmo, Edson. A gente tem uma equipe vasta de atendimento online, ou seja, pronto para atender o nosso cliente. Temos hoje aqui a Taciana Honda, temos hoje aqui a Esther Honda, Cassio Honda e o David, que é o supervisor da célula digital, ou seja, todos preparados para entregar o melhor produto para o nosso cliente, consórcio, financiamento, até tirar uma dúvida de um boleto que não chegou, como é que baixa um aplicativo Honda, ou seja, uma possibilidade imensa da nossa equipe estar passando para o nosso cliente confiança. Esse é o grande resultado, confiança e estar apresentando um produto diferenciado para o nosso cliente. Pois é, isso é interessante a gente falar, porque às vezes quando a gente fala de interação na internet, tirar dúvida, mandar mensagem, geralmente as pessoas acham que estão sendo tratadas com um robô, um robô que está atendendo ali. E não é isso, viu? Aqui na Atlântica Motors, a informação chega até aqui de forma muito fácil, porque é mais Honda, né? É isso. É um sistema fantástico, né? E aí a equipe da Atlântica vai te atender. Inclusive se você for no site da Honda, no site da Atlântica, vai lá, vai no passo a passo e vai chegar aqui, né? Vai chegar com informação simples, só o nome e o número do telefone dele, ou seja, a gente já consegue ter um acesso ao nosso cliente para passar a melhor condição possível para ele estar saindo de Honda Zero Kilômetro. Olha aí, muitas facilidades de forma digital, a Atlântica está on. E você quer tirar dúvidas? Entra no site da Atlântica Motors, entra no Instagram, no Facebook, chama no WhatsApp 9325 0571. A célula digital da Atlântica está pronta para te atender. Vem para a Atlântica!